Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o senhor Davi Anjo, que é diretor e proprietário da Alta Escola de Dati, que vem falar aqui sobre o que está acontecendo aí, está em debate, esse número de acidentes na BR3D6 e outros assuntos. Davi Mano, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Está só a pessoa, tudo tranquilo? Graças a Deus, bem, né? E a nossa Alta Escola, está botando todo mundo para dirigir com cuidado? Está todo mundo dirigindo com cuidado, graças a Deus, hoje a gente teve um nível de aprovação quase que 100%, então já é um bom início para a cidade de Caxias. Agora, você está vendo aí bastante matéria e um assunto que está em pauta no dia a dia, são esses acidentes que estão acontecendo na BR3D6, aqui que corta, dentro de Piritoró a Timon, passando aqui pela cidade de Caxias. O que você, como um homem de Alta Escola, tem a falar sobre isso aí? Olha, a gente tem que ver o seguinte, que quando a gente fala no processo de aprendizagem, por exemplo, a gente fala em CFC, Centro de Formação de Condutores. Quando você vai para uma Alta Escola, você passa por um processo de formação que vai te adequar o trance à sua realidade do dia a dia. Pronto. O que vai acontecer? Quando a gente pega uma BR dessa que está feita 100%, toda pavimentada, por exemplo, o excesso de velocidade vai ser constante, ou seja, a autoconfiança do motorista ou do ciclista vai ser em peso. Então, a maioria dos acidentes que acontecem na BR3D6, aqui que corta o município de Caxias, é em relação ao excesso de velocidade, é a ultrapassagem de locais que são proibidos. Ou seja, existe uma legislação que proíbe você fazer a ultrapassagem com segurança. Porém, feito em locais inadequados, onde a sinalização não permite, isso vai ocasionar os acidentes do que a gente está vendo na nossa cidade hoje. É mito ou é verdade? Quem dirige na zona urbana, é a mesma condição de dirigir em uma BR, não? Não. Não? Não por quê? O C3B, que é o Fórum de Trânsito Brasileiro, ele adverge que o CUTO, ele deve primeiro iniciar as aulas dele no perímetro urbano. Por quê? Porque é um perímetro onde o trânsito não é tão intenso assim. Então, você vai ganhar aquela prática do trânsito urbano e assim você adquire mais experiência, é indicado que os senhores ou senhoras adquiram a estrada já que é a BR316. É, a pessoa acha que dirige aqui na Avenida Alexandre Costa, na Avenida Senador não sei quem, tal, 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 aí pensa que, aí eu vou para a BR, é a mesma coisa. Ok, não é. Não é. Uma coisa é dirigir dentro da cidade, uma outra coisa é dirigir dentro de uma BR. Dentro de uma cidade, por exemplo, Caxias, velocidade máxima aqui no Porto de Caxias é de 60 km por hora, a gente tem a Avenida Senador Alexandre Costa, a região central da área de Caxias é 40 km por hora, você vai para uma BR que a velocidade máxima lá permitida é 110 km por hora, a mínima vai ficar em torno de 55, ou seja, há uma alteração de velocidade, então é essa velocidade que se torna mais perigosa ainda. E fica grave os acidentes, o número de acidentes acontece quando a pessoa também não conhece a via, né? Não conhece. Se ele pega uma via sem conhecer, ah, eu vou para a Imperatriz, aí complica, né? Complica. O que o CTB disse para a gente? O CTB disse que o candidato que foi pegar uma BR, por exemplo, uma viagem a longo prazo, ele precisa conhecer os obstáculos que essa via apresenta. Então, ele precisa conhecer a estrada, conhecer a sinalização para se ele tem uma viagem segura. Ou seja, eu vou viajar daqui para a Imperatriz, será que daqui para a Imperatriz tem um posto de gasolina? Tem um hospital, se eu precisar, por exemplo, vai ter uma oficina? Então, tudo isso deve ser planejado, ou seja, a viagem deve ser planejada de acordo com o CTB, que é o ponto do Brasil brasileiro. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade que não faz esse planejamento. Isso. O meu diretor de Costa aqui está perguntando o seguinte, a água planagem, você tem alguma coisa para falar sobre a água planagem? O que acontece, essa água planagem é comum acontecer agora, nesse período aqui na nossa região, por conta da água que vai estar acumulada na pista. Então, a água planagem só acontece se tiver água, a presença de água na pista. O que é a água planagem? É quando você vai ter uma lâmina d'água que vai se formar em cima do asfalto e o pneu não vai ter um atrito suficiente. Por quê? Porque primeiro ele vai entrar em contato com a água para depois alcançar o solo. E quando você freia o carro, a roda vai frear. Porém, a água vai facilitar o deslizamento desse carro. Aí é que vai acontecer a água planagem. O que o motorista tem que fazer no Moragás? Primeiro, diminuir a velocidade e nunca puxar o freio de estacionamento. Ele breca de uma vez? Sim, não pode brecar de uma vez. Brecando de uma vez, essa roda vai travar. Esse carro vai perder a instabilidade, apenas esse carro é girar nessa pista. Sim, aí há o capotamento. Aí há o capotamento. Tá certo. Então, tá aí, nós estamos tirando algumas dúvidas aqui, você que está assistindo o nosso Direto ao Ponto. Um cara que é especialista em trânsito, em volante e tudo. O cidadão aí, o David Anjo, é diretor e proprietário da autoescola de idade. Onde fica a autoescola? A autoescola de idade fica localizada logo aqui embaixo, na rua Doutor Berredo, número 1232, no centro da cidade. Tira a CNH de todas as categorias? A categoria de adição e renovação é com a gente menor a escolaridade. Como tem que tirar uma CNH? Olha, hoje a gente teve pelo Conselho Nacional de Trânsito uma mudança nesse processo. Antigamente, na autoescolaridade, a gente tirava uma primeira habilitação em 90 dias, de 50 a 90 dias. Hoje, esse processo se estende de 4 a 5 meses, porque tem uma nova carga horária que precisa ser seguida, já com o Conselho. Certo. Para ficar com vontade de falar mais da autoescola, o que está promovendo agora? O que está no auge da autoescola? Tem alguma promoção? Então, o que você achou dessa revisão de taxas que o governador acaba de decretar para o emplacamento de veículos? Olha, eu acho interessante, porque isso é um incentivo à população do Maranhão a manter seus impostos no dia. Ou seja, eu quero andar no meu carro, porém, não paguei o imposto. Lá, eu vou passar um processo de fiscalização e a moto vai presa porque o imposto está muito alto. Ou seja, ele reduzir o imposto para cada condição aos moradores de Caxias e tudo do Maranhão para poder facilitar o pagamento. e deu a cota única, agora parece que era 5%, ele deu 10% de desconto. Ou seja, aumentou 5%, é um incentivo a mais à população do Maranhão. E até aquelas pessoas que estão em débito com o Estado, vai lá na receita estadual, no Estado do Maranhão, consegue financiar o seu débito, consegue se realizar e consegue andar em dia sem ter medo da fiscalização, que isso é que é uma coisa boa da vida. Vamos falar da autoescola agora, como é que está a autoescola? A autoescola didática está, essa semana agora que vem, agora a gente vai pensar na promoção boa para toda a cidade de Caxias. A gente já tem promoção de desconto de R$ 100,00 para o valor da habilitação. Eu pensei que era de 100% que eu ia correr para a galinha. 100% que ia passar do nosso projeto. Eu ia chegar a fazer a inscrição lá de manhã e de madrugada a receber a 100 reais. Mas, qualquer um que estiver indo agora na autoescola didática, a gente está dando lá um desconto de R$ 100,00. Eu passei na categoria A, categoria B, a lição, renovação, pode ir na autoescola didática que a gente está dando lá um desconto de R$ 100,00 em cima do valor da habilitação. Eu, Paulo, para esses A, nós estamos lá. O governador também está com um projeto de lei, que ele vai financiar, a retirar umas carteiras aí. O que você tem a falar com isso? Interessante, o Flávio Dino, que assim cresceu no governo, ele teve a tranquilidade de observar tudo o que estava faltando no Maranhão. E ele viu, dentro de uma pesquisa, que o Maranhão é um dos estados que tem o maior índice, aliás, o índice mais baixo de pessoas habilitadas. O que ele está fazendo? Ele está tentando facilitar que as pessoas de baixa renda consigam ter acesso a uma carteira nacional de habilitação. Coisa que não era vista. Então, isso é o que? Só tem a crescer o Maranhão, as pessoas conscientizaram, o número de acidentes vai ser bem menor em todo o Maranhão e o governo só tem a ganhar com isso. Com certeza. E a população também, que a gente consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Muito bem. A outra escola já está com quatro anos aqui, Cachinha. A gente já tem 11 anos já de estrada. Ah, já está de maior, já é a realidade. Quase maioridade. É verdade. Então, pode ficar à vontade, tem mais alguma coisa acrescentada? Vamos lá. R$ 100,00 de desconto para quem foi na autoescola de Dássica hoje, né? Qualquer uma das habilidades cenárias está dando R$ 100,00 de diferença lá em cima. Muito bem. Tá aí. Nós conversamos com o senhor David Anjo, que é diretor e proprietário da autoescola de Dássica ali na rua, Doutor Berreto, no centro da cidade. Qualquer coisa, pode procurar o homem lá, como é forte. Está com promoção de R$ 100,00 para você tirar a sua CNH rápido, ligeiro e com eficiência. Tá bom? Obrigado, Anjo. Tudo bem. Eu fiz sucesso. Obrigado.